Vamos acionar a Natália Mendonça, ela está acompanhando o caso da modelo que foi agredida pelo ex-namorado, ele que jogou um carro sobre a moto onde ela estava, ali em Senador Canedo, na região da Vila Galvão. Ela passou por cirurgia, já recebeu alta e a Natália vai trazer mais detalhes agora pra gente. Natália, muito boa tarde pra você. Oi, Oloares, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Gente, nós estivemos aqui na casa da família dessa moça no início da semana, conversamos com a avó dela, extremamente aflita, né, porque naquele momento, inclusive, ela tava passando por uma cirurgia de grande porte. Agora, essa moça que tem 18 anos já está em casa, ela pediu pra não mostrar o rosto, tá muito abalada, mas aqui a gente consegue mostrar um detalhezinho da perna dela que passou por cirurgia, está deitada por enquanto numa cama adaptada, tá muito quente, ela depende da ajuda aqui da mãe dela, das irmãs, da avó, pra poder, pelo menos, mexer um pouquinho, já que a recomendação médica é que ela fique, pelo menos, três meses deitada em repouso absoluto pra que haja uma boa recuperação dessa cirurgia. Passou por cirurgia também na região do quadril. O pessoal até colocou aqui alguns quadrinhos, né, comemorando a volta dela pra casa, mas ainda não há efetivamente o que comemorar, uma vez que esse homem tá preso, mas a gente sabe que, infelizmente, existe essa possibilidade dele ser solto a qualquer momento. Eu vou bater um papo com ela, como eu disse, ela não quer mostrar o rosto, a gente respeita isso. Como é que foram esses dias lá no hospital, não só a questão de ficar deitada, de passar por uma cirurgia, várias cirurgias, mas a sua cabeça, lembrando o tempo todo o que aconteceu, como é que foi tudo isso? Muito. Sim, eu não consigo nem dormir direito, sabe? Eu fico tendo muita crise de ansiedade. Toda vez que eu tento dormir, eu fico lembrando das coisas que ele fez, eu fico vendo vozes, budo, muita coisa, sabe? E isso fica acabando comigo, eu não consigo fazer nada, tipo assim, só de lembrar a vida que eu tinha antes. E, tipo assim, eu saí fora dele, mas ele nunca aceitava. Mas só de pensar que agora eu tô assim por conta dele, é horroroso, é muito ruim ficar assim, sabe? Tipo assim, ninguém sabe o que eu tô sentindo, só eu e Deus. Ela fica emocionada, porque a gente até falou da primeira vez, era uma moça extremamente ativa, ia pra academia, cuidava do corpo, da aparência, e tá certa, tem que fazer isso mesmo, trabalhava pra ter o dinheirinho dela, enfim, o tempo todo fora de casa, batalhando e fazendo suas coisas, e agora tá aqui, vai ter que ficar três meses, corre o risco de passar por uma outra cirurgia lá na frente. Como é que tava o fim desse relacionamento? Você tentava terminar, ele te implorava pra voltar, como é que era? Sim, ele ficava ligando de número diferente, mandava pessoas pra vir falar comigo, sabe? Ele fazia de tudo, me perseguia. Ele ficava, toda vez quando eu ia pra academia, ele ficava passando lá na porta toda hora, tipo assim, ele não respeitava ninguém, até quando tinha o botão. Sim, depois que eu coloco o botão, ele não passava mais. Botão a que ela se refere é porque ela tem medida protetiva contra esse rapaz, ele usava tornozeleira e você é o botão do pânico. Quando acabou isso, aí foi que ele ficou mais agressivo. Foi, aí foi quando ele me atropelou. Agora, antes, a gente fala acidente, mas na verdade não foi acidente não, ele quis te matar, te machucar, ele tinha tentado te sequestrar também. Sim, ele já me sequestrou, ele me ameaçava direto, me xingava, me humilhava, me xingava de tudo, qualquer nome, sabe? Tipo assim, um ser humano é capaz de tudo. Eu, tipo assim, eu não consigo nem, eu não consigo, sabe, ter a mente de antes. Minha mente mudou completamente. Tá com medo? Muito. Um dia ele sair e tentar fazer de novo, sabe? Porque eu sei que ele é capaz disso. Ele me falava, eu vou te matar, eu vou te matar. Se eu ver você com outra pessoa, eu vou te matar. Ele sempre falava isso pra mim. Como é que tá a sua situação aqui agora? Os médicos disseram pra você ficar em total repouso. Essa cirurgia que você fez é uma cirurgia muito séria. Você veio pra casa ontem e essa noite, como é que foi? Ai, foi difícil demais. Muito difícil, porque a dor sempre volta. Mesmo eu tomando remédio, sempre volta. Eu tento dormir, não consigo. É muito difícil, muito difícil mesmo. Não dou conta. Eu não aguento mais. A família já foi atrás, só tocando nesse assunto, que eu sei que o pessoal de casa fica em dúvida, de uma cama própria pra ela. O pessoal já conseguiu essa cama, um colchão próprio, mas eles ainda precisam de fraldas, de acompanhamento. Provavelmente você vai precisar de um acompanhamento psicológico também, né? Com alguém que possa prestar esse tipo de serviço. Eu vou conversar com a mãe dela, que tá cuidando, teve que deixar o serviço pra vir cuidar. Como é que tá sendo esse cuidado aqui? É difícil demais. Muito difícil o que eu tô passando com a minha menina. Eu nunca imaginei minha filha estar assim, nunca. Porque eu tomei muita providência, deixei de trabalhar às vezes. Meus patrões sabem pra ir atrás da delegacia, né? Da mulher, porque ela tava com a medida protetiva. E minha filha, mesmo com a medida protetiva, mesmo com o botão do pânico, acabou acontecendo com a minha filha. Ver ela nessa situação é difícil, porque como eu tava dizendo, ela era uma menina muito ativa. O Gustavo, que é o agressor, que é esse rapaz que foi com o carro pra cima dela, tentou matar ela, tentou tirar a vida dela. Até porque depois ele desce do carro, fica ali olhando a situação, com sangue frio mesmo, ainda chegou a agredir seu irmão ali no momento, né? Ele tá preso, ele já foi preso antes. O fato dele tá preso agora, traz um pouco de sossego pra vocês ou nem tanto? Traz, e ao mesmo tempo não. Porque se ele saiu uma vez, que foi coisa mais fácil, que ele saiu foi três meses, ele ficou preso três meses, uma pessoa que sequestrou, que ameaçou minha filha, vivia ameaçando, ele saiu com três meses, imagina agora. Pode ser qualquer hora também. Mesmo assim, vocês não imaginavam que pudesse chegar a esse ponto? Não, hoje eu não tenho, minha vida mudou, minha vida mudou completamente. Eu trabalhava de minha vida com ela também, nós sempre foi unida, nós saía. As pessoas falavam sempre, ah, vocês são muito unidas. Eu falava, mas fazer o que nós é, mãe e filha, né? Aí hoje... Você quer abrir mão de tudo pra cuidar dela, né? Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui pra ela. Você disse que tá com muito medo, eu sei que ele mora aqui bem próximo, na mesma rua, é muito difícil conviver com isso mesmo. Você consegue se lembrar de alguma coisa do dia desse acidente? Você desmaiou, você ficou acordada, você viu alguma coisa? Eu lembro que na hora que nós desceu a rua, eu vi o carro dele parado. Você tava na garupa da moto de um amigo seu? Foi. Aí quando eu vi ele, eu olhei pro outro lado. Na hora que eu olhei pro outro lado, ele já ligou o carro e veio e bateu. Foi na hora que eu voei e caí no chão. Eu quase bati a cabeça. Se eu tivesse sem capacete, eu teria... Não teria... Não estaria aqui falando isso, sabe? Porque foi esse manquino de calçado, isso. Você ficou o tempo todo acordada? Fiquei. Viu tudo? Eu tentei levantar e não conseguia. Foi na hora que eu desesperei. Os bombeiros tentaram desficar minha perna e eu gritava de dor, gritava. Eu não tô aguentando mais, é muita dor. Você viu que ele ficou lá no local como se nada tivesse acontecendo. Sim, ele ficou. Ele chegou a falar pras pessoas que foi acidente, mandou as pessoas chamar o bombeiro, falou que era acidente, assim, pras pessoas não... É pra não bater nele. Eu creio que ele fez isso pras pessoas não baterem nele, entendeu? Bom, só pra gente explicar melhor como é que começou esse relacionamento. Hoje ela tem 18 anos, mas o relacionamento começou quando ela tinha 15, era muito jovem. E na época ele tinha 29. Acontece. Pode acontecer esse tipo de relacionamento. A sua família, num primeiro momento, não quis. Mas aí ele foi demonstrando ali que até então era uma pessoa de bem. Foi, mas a gente, é igual você já ouviu falar, né? A gente só conhece a pessoa quando termina. Se ele fez isso comigo, qualquer um pode fazer com qualquer mulher. Eu sei porque muita gente me falou que sofre as mesmas coisas, só que não tem coragem de denunciar, entendeu? Não tem coragem. Quando você ia até a delegacia, fazia essas denúncias, saía de lá com essa medida protetiva, isso mudava alguma coisa? Deixava ele com medo? Enfim, qual era a reação dele? Não, não tem medo. Esses homens assim, quando eles querem matar, eles têm um objetivo, eles fazem até acabar, até o fim. Eles vão até o fim pra conseguir o que eles querem. É desse jeito. Bom, nesse tempo em que você vai ficar aqui deitada nessa cama, sem trabalhar, sem estudar, sem sair, sem ter sua vida, você tá com 18 anos, eu imagino que a sua vontade é realmente de sair daqui. Muitas coisas passam pela sua cabeça, enfim, você tem retorno médico. Como é que vai ser esse acompanhamento pra saber quando é que você pode, pelo menos, conseguir se movimentar um pouco? Ah, isso eu não sei ainda. Eu não sei. Minha expectativa mesmo acabou tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu queria agora, nesse momento, é ter a minha saúde de antes, fazer tudo que eu gostava de fazer antes. E é muito ruim, assim, você ficar dependendo das pessoas. Depende até pra tomar um banho. É muito ruim. Só quem tá passando, quem já passou, sabe o quanto que é ruim. Isso é muito ruim. Fora, você se sente dor, assim, você ficar sentindo dor, tomando remédio, não adianta. É muito ruim. É muito difícil. Muito, muito, muito mesmo. A sensação que a gente tem, Aloares, quando a gente fica perto de vítimas, assim, você sabe que a gente faz isso praticamente todos os dias, é que em algum momento ela vai se recuperar, o corpo vai se fortalecer, ela vai voltar até a vida dela de antes. O problema é a incerteza, se mesmo com saúde, você vai ficar bem, porque esse homem pode sair a qualquer momento, pode voltar. É isso que te atormenta? É, é isso mesmo. Se ele foi capaz de tentar fazer isso aqui, ele é capaz de fazer qualquer outra coisa comigo, com a minha família. Ele já ameaçou a minha família, falando que ia matar a minha mãe, minha avó. Ele já ameaçou demais, entendeu? Eu ficava calada, porque eu deixei de falar muita coisa pra eles, porque eu ficava com medo. Ele, tipo assim, ele aumentou tanto a minha mente, ele conseguiu dominar tanto a minha mente, que eu ficava assim, sabe quando você fica dependente emocional? Eu ficava desse jeito. E ele te falava isso? Se você falar, eu vou matar fulano, se você falar, eu vou machucar alguém. Sim, desse jeito, toda vez ele falava isso. Você chegava a ver ele com algum tipo de arma? Porque quando a polícia esteve na casa dele, eles encontraram drogas, por isso ele foi preso. Você chegou a ver, assim, ele com arma, faca, alguma coisa assim? Não, ele só me ameaçou mesmo. O dia que ele me sequestrou, ele falava que ia dar tiro, tava ele e mais dois caras. E é importante a gente falar desse sequestro que aconteceu antes dessa tentativa de homicídio? Ele te levou pro meio do mato, alegando o quê? Qual foi a história? Por que ele te pegou pra sair, pra passear? Como é que foi? Ele falou que queria conversar comigo. Aí depois a gente foi pro Canedo e chegou lá, ele pegou mais dois caras e colocou dentro do carro do Canedo e a gente desceu pro Valério. E foi de lá, ele começou a ficar falando, ah, você tá querendo separar de mim porque você já tá querendo um outro, né? Aí depois começou a ficar falando, eu vou te matar se você fazer isso, eu vou matar você. E outros dois homens dentro do carro vendo isso? Sim, ele estava ajudando, ele estava ajudando ele. Estava dando corda e falava, nós vamos matar ela agora. Eu pegava, falava que ia dar tiro na minha cabeça, foi quando eu consegui sair do carro, eu vi que eles iam pra algum lugar lá, que eu não sabia onde que era, e eu consegui abrir a porta do carro e sair correndo. Foi tanto que um pessoal me ajudou, o pessoal nem morava lá, eles faziam, eles tinham casa de evento. Tipo umas chacras que tem ali. E eles nem pareciam lá direto, eles falaram assim que eles pareciam lá, foi pra buscar alguma coisa e quando me viu gritando, eles me ajudaram. Eles te ajudaram, chamaram a polícia e foi a polícia que trouxe você pra cá? Foi, foi, foi a polícia. Daí em diante você já sabia que realmente era um ponto final, tentava terminar e não conseguia? Sim, eu já tinha certeza que aquilo não era pra mim, eu não merecia. É isso aí, a Natália conversando com essa menina, ela que trabalha fazendo fotos pra lojas e tudo mais e trabalha como atendente em uma academia, ali está o carro. E o que chama a atenção é que ali, quando a gente para aquela imagem, Elias, dá pra gente ver o carro batido, a moto embaixo e o agressor de camisa azul, é esse que passa, essa que está caída é a menina. Esse agressor, esse de camisa azul, ele seria o agressor, né? Ele passa ali olhando, né? Olhando pra ela e naquele momento ele tentou fazer entender de que tinha acontecido um acidente, porque ele ficou com medo ali das pessoas lincharem ele, baterem nele, fazerem alguma coisa ali e acabou ali fingindo que se tratava de um acidente. Só que na verdade ele jogou o carro sobre ela, ela caiu na calçada e agora está do jeito que a gente está acompanhando. A gente continua acompanhando esse caso aí, né? E chama a atenção e eu estou recebendo informação aqui de que esse rapaz, ele já tinha sido preso, além desses casos envolvendo violência doméstica, já tem outras prisões aí nas costas, né? Daqui a pouco a gente volta a falar mais com Natália Mendoza.